Meu Amor Quem tem rabo de palha não deve censurar o defeito de ninguém Pois de uma hora pra outra também tá arriscada, entra muito bem Você pode me malhar, pode até me divamar do jeito que me divamou Mas acontece que a verdade é essa na boca de quem não presta, quem é bom não tem valor Quem tem rabo de palha não deve censurar o defeito de ninguém Pois de uma hora pra outra também tá arriscada, entra muito bem Ai, 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 você pode me malhar, pode até me divamar do jeito que me divamou Mas acontece que a verdade é essa na boca de quem não presta, quem é bom não tem valor Eu não preciso de conselho, se erra sozinho Olha mais a sua vida e deixa a vida do vizinho Eu não preciso de conselho, se erra sozinho Olha mais a sua vida e deixa a vida do vizinho Quem tem rabo de palha não deve censurar o defeito de ninguém Pois de uma hora pra outra também tá arriscada, entra muito bem Você pode me malhar, pode até me divamar do jeito que me divamou Mas acontece que a verdade é essa na boca de quem não presta, quem é bom não tem valor Quem tem rabo de palha não deve censurar o defeito de ninguém Pois de uma hora pra outra também tá arriscada, entra muito bem Oi, 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 você pode me malhar, pode até me divamar do jeito que me divamou Mas acontece que a verdade é essa na boca de quem não presta, quem é bom não tem valor É, porra, bunda, ali no fã de ouro É, meu gordinho Vai lá, serivaldo É, bicho, bó Entrega pra mim que eu vou de novo Quem tem rabo de palha não deve censurar o defeito de ninguém Pois de uma hora pra outra também tá arriscada, entra muito bem Ai, 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 você pode me malhar, diz que pode até me divamar do jeito que me divamou Mas acontece que a verdade é essa na boca de quem não presta, quem é bom não tem valor Quem tem rabo de palha não deve censurar o defeito de ninguém Pois de uma hora pra outra também tá arriscada, entra muito bem Você pode me malhar, pode até me divamar do jeito que me divamou Mas acontece que a verdade é essa na boca de quem não presta, quem é bom não tem valor É, esse é o nosso recado pros fofoqueiros de plantão É, vai dançar porra, meu filho Vai namorar, vai ser feliz É, me deixa Oh, shit Oh, shit